Eu me lembro de solicitações feitas por vereadores para saber de preços pagos por shows em festas municipais. Achavam ruim quando o preço era alto, mas se esqueciam de calcular o custo total da festa, que era montada e mantida por servidores da prefeitura, servidores que abandonavam seus afazeres regulares para trabalhar na festa. O custo desse serviço poderia ser até maior que o preço pago pelo show, mas ninguém se dava conta disso. O poder público nunca esteve preparado para calcular o custo do que faz e dar satisfação disso à população. Quanto custou a Copa do Mundo? Só se fala em preços das construções feitas, as construções dos estádios. Gente, até o tempo que Dilma gastou cuidando da Copa precisa ser computado no seu custo. Eu sei que estamos muito longe disso, mas precisamos caminhar e chegar mais perto. Até a próxima.